Loto e número 19, Yamaha MT-03 ABS-2122 em leilão, é um trovão azul 24 mil reais eu tenho oferta online, 24 mil online eu tenho 24 e quem dá mais? 24, dá pra ver o KM dessa aí? Tá aceso ali? Quantos KM tem aí? Fala pra gente aí É nova hein meu? Quanto? Peraí 1.278 km rodados Rapaz, é nova demais hein? É uma 03 ABS-2122 em empregão Com 1.200 km rodados hein? É nova hein? 24 mil reais eu tenho oferta online e pode cair incremento pra 200 também O incremento agora é de 200 em 200 reais, tem buzina, funciona, é filé 24 mil reais eu tenho online, brinco do 24 mil 24 mil reais online eu tenho mesa É o lote 19 empregão, Yamaha MT-03 ABS-2122 E autores vão vendo 24 eu vou vender em Tolima 24 mil reais é oferta online 24 mil online eu tenho, vou vender 2.200 e 24 mil A oferta online, se não mais É Taquaritinga, 24 mil Vendido online Lote número 20, Honda CG 160 Start 2019 Em leilão Seis mil reais eu tenho o brinco do seis mil Seis, seis mil, seis, seis mil online eu tenho seis E quem dá mais? Seis mil reais a oferta online, brinco do seis mil É o lote número 20 empregão CG 160 Start 2019 Em empregão Seis mil reais e dois Seis mil reais e dois Seis e dois eu tenho de pé Seis e dois, seis e dois, seis e dois da plateia E quem dá mais? Seis e dois anos comigo na plateia Oferta brinco do seis e dois Seis e dois eu tô pegando condicional No Lima Seis e dois anos eu tenho de pé Oferta Seis e dois eu tenho de pé Por enquanto é condicional Dois e duas E seis mil e quatro Seis e quatro é Sorocaba Seis e quatro é online condicional No Lima Seis e quatro e seis Votor Seis e seiscentos eu tenho Seis e seis é condicional No Lima Seis e seiscentos eu tenho plateia Seis e seiscentos é condicional Dois e duas E seis mil e seiscentos reais Comigo na plateia Oferta Se ninguém mais Seis e seiscentos É condicional Cavaleiro de pé Seis e seiscentos Só que o número 133 Yamaha Fazer 250 Blue Flex 1717 Em Leilão Bomba de combustível Unificado Motor não é original Mas está regularizado Na base estadual de registro Que é o mais importante Tá aí Oito mil e seiscentos reais A oferta de Brasília Distrito Federal Oito e seiscentos eu tenho online E quem não mais Oito e seiscentos Oferta online Brigando oito e seis 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 Oito e nove mil Nove e nove mil Online Dois Nove e dois e quatro Nove e quatro e seis Nove e seis Oito Nove e oito Oito e oito Oito e oito Oito e oito É online Quem não mais Nove e oito Oito e seiscentos Oferta online É um lote Cento e trinta e três Na passarela Fazer 250 Blue Flex Dezessete e dezessete Em Leilão Nove e oito Oito e seiscentos Eu estou pegando O condicional Doi uma Quem não mais Nove e oito Dez mil Dez dez mil Eu tenho de São Paulo Oferta Dez dez mil Online Dez mil reais Online É condicional Doi uma Dez mil reais Oferta online Dez dez mil Online É condicional Doi duas Niga mais E dez mil reais A oferta online Sim é mais Dez e duzentos Dez e dois Eu tenho online Dez e duzentos Online Dez e quatro Dez e quatro Eu vou vender Uma Dez e quatro Eu tenho online Dez e quatro Eu tenho Eu vou vender Doi duas Dez e duzentos Dez e duzentos Dez e duzentos Dez e quatro Dez e duzentos Vendido online Lote Dez e duzentos Dez e duzentos Ronda CG Dez e duzentos Dez e duzentos Start Dez e duzentos Dez e duzentos Em leilão Tá na passareta Tá funcionando Nove mil reais Eu tenho online Nove e nove mil Online Eu tenho nove mil E quem não mais Nove e dois Nove e dois De quadro Nove e quatro Centro Eu tenho do Divino Minas Gerais Nove e quatro Online Do Luna Quem dá mais Que nove e quatro Nove e quatro Centro Eu tenho online E seis Nove e seiscentos Também online Nove e seis É de São Paulo Oferta por enquanto Nove e seis Do Luna Quem dá mais Nove e seiscentos Eu tenho bonita Motinho Quem quer Quer começar a trabalhar De motoboy O primeiro passo Tá aqui Olha aí Comprar 160 Motinho econômica Ela mora Não tem o que fazer É só comprar a bag E começar a trabalhar Aí sim Filé E se me der Dez mil Vendo Quem me dá Dez mil Pra vender Nove e oitocentos Eu tenho de piracicá A minha oferta Dez mil vendo Nove e oitocentos É condicional Do Luna Quem dá mais Que nove e oito Nove e oitocentos Eu tô pegando Condicional Dando duas E nove mil e oitocentos Reais A oferta online Se ninguém é mais Nove e oitocentos Tempo Ninguém é mais Só aguardando Agora sim É condicional Lote número Cintas e trinta e seis É uma Zizuki V-Strom Seiscentos e cinquenta XT Dezessete e dezoito Em leilão Essa o Belginho Até levantou Olha o bigodinho dele Você viu? Parece o código de barra Só vê o bigodinho Só o código de barra Aparecendo Suki V-Strom É a nave Ele quando vê isso Ele fica doido Deixa eu ver a quilometragem Vem aí pra ver Tá bonita essa moto Trinta e dois mil quilômetros rodados É boa pra estrada Boa pro trânsito Sensacional E leilão Aí sim É uma V-Strom Dezessete e dezoito Em leilão Vem com o IPVA pago Tá na passarela Vinte e nove mil reais Eu tenho oferta online Por um pouco do vinte e nove Vinte e nove mil reais É de Divino Lândia Vinte e nove mil reais Eu tenho online Por um pouco de quem Na mais Vinte e nove online Alguém mais que vem Quinhentos Vinte e nove e quinhentos Eu tenho a plateia Vinte e nove Entrou oferta online Vinte e nove e quinhentos Vinte e nove e quinhentos Por um pouco do trinta e um mil E quinhentos online E dois voltou Trinta e dois Eu tenho a plateia Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Comigo Eu tenho oferta Por um pouco do mesa Trinta e dois Eu tenho A oferta é a plateia Por um pouco do trinta e dois Trinta e dois Eu tenho Autores Vou vender Uma Trinta e dois E quinhentos Voltou online Trinta e dois E quinhentos online Eu tenho Vou vender E três Trinta e três É a plateia Vou vender Uma Trinta e três mil reais Eu tenho Trinta e três Trinta e três Eu tenho Vou vender 2.2, ninguém mais E 33 comigo no fundo Sem ninguém mais, 33 mil Vendido na última, parabéns 33 mil 282, Ninja Kawasaki 300 1515, Sinistro Pequena monta 9.600 eu tenho A oferta online Quem dá mais? 9.600 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 9.600 eu tenho A oferta online do Liuma 9.600 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 2 e 9.6 A oferta online Venda Lote número 283 Yamaha MT 16 e 7 Leilão, 9.200 eu tenho A oferta online 9.002 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 1, 9.2 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole 2 e 9.200 e 4.6 eu tenho A oferta online 1 9.8 eu tenho Dole 1 9.8 eu tenho Oferta online E se não mais Dole 2 e 9.800 Dole 1 e 9.000 e 6.000 eu tenho A oferta online e 4.6 eu tenho Oferta online e 8.000 eu tenho Dole 1 10 e 8.000 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais Dole 2 e 10.800 A oferta online 11 mil 11 mil reais eu tenho A oferta online e 200 eu tenho A oferta online 11 mil e 200 eu tenho A oferta online por enquanto E 4, dole uma 11 e 4 eu tenho a oferta online E se não mais eu vou e 6 eu tenho Dole uma, 11 e 6 eu tenho A oferta online e 8 11 e 8 eu tenho uma 11 e 8 eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Doze eu tenho uma Doze mil reais eu tenho A oferta online E se 200 eu tenho, dou-lhe uma Doze e dois eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender E quatro, dou-lhe uma Doze e quatro eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E doze mil e quatrocentos A oferta online E se não mais Venda